Aos 8 anos de idade, eu fui abusada pelo meu tio e de lá pra cá, foi dos 8 aos 12 anos. Então, de lá pra cá, depois que eu entendi esse mundo espiritual e energético, eu vim fazendo várias terapias, fiz vários processos pra tirar e ressignificar. Só que, cada vez que eu começo qualquer movimento de relacionamento, essa imagem vem na minha cabeça e eu não consigo seguir. Sim, sim, não, não, há 7 anos, quando eu fiz o curso de constelação, eu contei pra minha mãe. Hoje não, mas nojo. Indiferença. Quero que você escreva aqui nessa folha as impressões equivocadas que a sua mente criou. Pode colocar aqui as dores que você sente, o nojo. Coloca aqui tudo que te incomoda, escreve aqui. Posso ler? Nojo, raiva, revolta, imagem que não sai da cabeça, medo, rejeição. O que aconteceu te impossibilita de fazer o quê? É me entregar de uma forma inteira pro relacionamento. É como se dentro de mim, em algum momento, aquilo fosse retornar. Então, antes de acontecer, eu bloqueio. Então, escreve aí. Bloqueio para me entregar a uma pessoa. Nessa folha aqui, escreva o que você deseja sentir em relação ao que aconteceu. Escreva como é a sua vida depois que você resolve tudo isso. O que muda na sua vida após essa sessão? Agora, nessa outra folha aqui, só escreve aqui o nome do seu tio. Ana, você quer ser hipnotizada rápido ou devagar? Percebe que isso é um comando embutido, né, pessoal? Quando eu falo rápido ou devagar, significa que ela vai ser hipnotizada. Eu vou repetir a mesma indução que eu fiz antes, que é mãos magnéticas. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Ela vai esticar as mãos e eu vou falar que tem um ímã entre essas mãos. Eu vou falar que quando as mãos tocarem, ela vai entrar em transe profundo. Mas, na verdade, ela já vai entrando durante o processo. Quando as mãos delas estiverem mais ou menos nessa posição, eu junto as mãos dela e jogo para baixo. E falo, turma, e jogo para baixo a mão dela. Então, ela bate uma palma e joga para baixo. Imediatamente. Essa indução tem a expectativa. Embora ela saiba o que vai acontecer, tem a expectativa de quando vai acontecer, ok? Então, respire fundo. Abra mais os seus braços. Imagina que tem um ímã na palma de cada mão. E quando eu tocar nas suas mãos, elas começam a se atrair. Você relaxa completamente. Entrando em um transe bem profundo. Ajeite sua perna. Isso. Isso. Vai se atraindo cada vez mais. Bem profundo. Bem relaxada. Completamente relaxada. Eu ajeito você na cadeira, você aprofunda ainda mais, se sentindo muito bem. Quanto mais respira, mais relaxa. Quanto mais relaxa, melhor se sente. E a partir de agora, algo incrível vai acontecer. A representação dessa pessoa sai da sua cabeça. Sai da sua cabeça. Sai da sua cabeça. Sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Sai do seu coração. Sai agora. Sai agora. Vem para a sua mão. Amassa tudo isso na sua mão. Agora, isso aqui está sem cor. Está pequeno. Fala o que você quer dizer para o que está aqui dentro. Chega. Fala, fala mais. Fala mais. Começa a falar. Eu sou grande. Você é grande. Então fala, você é pequeno. Você é pequeno. Não significa nada para mim. Não significa nada para mim. Eu supero. Eu superei. Eu aceito superar. Eu aceito superar. O que mais quer falar? Eu tenho todos os recursos para que isso fique onde tem que estar. Agora, coloque sua mão nessa posição. E quando você jogar isso para longe, tudo isso some. Toda carga emocional é dissipada da sua vida. Em 3, 2, 1, joga. Isso. Muito bem. E a partir de agora, eu pergunto para o subconsciente da Ana, que me responde naturalmente, com precisão. Subconsciente da Ana, qual a melhor forma de me entender, de ressignificar esse fato? Perdoa. Ok. Foi a resposta autêntica do seu subconsciente, que sabe tudo sobre você. Então, a partir de agora, repita comigo. Eu aceito a decisão do meu subconsciente. Eu aceito. Eu aceito a decisão do meu subconsciente. Eu compreendo que essa é a única saída. Eu compreendo que essa é a única saída. Então, definitivamente, eu perdoo o que aconteceu. Então, definitivamente, eu perdoo o que aconteceu. E a partir de agora, a minha alma é leve em relação a isso. E agora, aqueles sintomas, aquelas travas, aquelas coisas ruins que você sentia, como nojo, raiva, revolta, imagens que não saiam da cabeça, medo, rejeição, bloqueio, de se entregar para uma pessoa. Quando você rasga, está tudo aqui na sua mão, você pode juntar com as suas duas mãos e rasgar em quantas partes você quiser isso. Quando você rasga, isso parte ao meio. E isso, junte de novo e rasgue mais outra parte. Junte de novo e rasgue mais uma parte. Toda aquela emoção vai sendo quebrada, dissipada. Todos aqueles sintomas vão sendo destruídos. Porque você é muito maior do que isso. E tudo aquilo é frágil. É apenas um papel na sua mão que você rasga e se despede com alegria. Porque é chegado o momento da superação de tudo isso. E agora, junte tudo isso na sua mão. Amasse bem. Amasse bem. E uma grande fogueira aparece na sua frente. Um fogo tão quente que estala. Um fogo tão quente que estala. Tão forte que você sente o calor dele. Consome tudo. Você aceita que o fogo consuma tudo isso? Sim. Então, jogue isso na fogueira. Isso. Muito bem. E a partir de agora, o que fica com você é a indiferença. O perdão. A entrega, troca, liberdade. De compartilhar junto. A gratidão pela vida que você tem. Pelo ser humano que você é. Pelas coisas que você acredita. Pela luz que existe dentro de você. Que volta a ressurgir. Mais forte. Mais brilhante. É incrível a sua capacidade de sentir todo este brilho. E regressar a sua fonte natural. Que é de profunda gratidão. Amor. E equilíbrio. E a partir de agora. Ative a sua âncora. Que já está instalada no centro do seu peito. E tudo isso reverbera multiplicadamente. Para todas as suas células. Ative a sua âncora. Isso. Muito bem. Muito bem. Eu vou contar de um a cinco. Nos cinco você vai abrir os olhos. Se sentindo muito bem. Completamente bem. Um, dois, três, quatro e cinco. Abre os olhos. Ok. Essa é a sua nova impressão sobre os fatos. Pode enxugar suas lágrimas. Agora apenas contemple o que é real na sua vida. Ok. Contemple tudo o que é seu. E agradeça. Pois tudo isso é seu. Foi sua decisão aqui. Ok. É isso. Como você está se sentindo? Ótima. Ótima. Agora. Pense naquela pessoa. Como ela vem para você? Ok. Como vai ser sua vida a partir de agora? No agora. No agora. Vai ser mais inteira nas suas trocas. Em compartilhar. Em dividir. Palmas para ela. Muito obrigado. Muito bom. Gostaram desse protocolo? Mais uma forma de se fazer. Agora sim. Uma coisa é ele escrito. Outra coisa é a vida que eu coloco na hora que eu faço. Então sinta-se livre para improvisar em cima disso. Tá? Obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto